Eu tô fazendo a filmagem com o telefone com o Motorola, como aquele meu Asus, eu trinquei a tela, né? E acabei não trazendo, trouxe o Motorola. Aí o Motorola é um capítulo grave, mas é a fechinha de imersário. Esse aqui é o do meu sobrinho, aquele, ó, com a senhora preta. Escutando ele tocar assim, bate, sabe? Bate arrependimento, mas como eu preciso agregar novas experiências pro canal, pra mim mesmo, como eu gosto de trocar, eu não me apego a aparelho nenhum, vocês sabem disso. Não importa se ele é o que eu vou pegar um pouco melhor, o outro um pouco inferior, cada um tem suas particularidades, entendeu? O meu gosto, esse aqui é o que eu mais gosto, mas é isso aí, eu vou dar, eu dou o crescimento pra mim, essas trocas que fazem eu crescer, né? O que eu tenho de experiência pra passar e também o que eu tenho de curiosidade, de ter outro aparelho, de ver tocar, ah, eu vou pegar esse som, ah, esse toca subgrave, esse não toca, entendeu? Esse é o meu, o que eu gosto de fazer, é ter o aparelho num determinado tempo, fazer tudo que é experiência, ficar música e depois trocar, essa é a minha ideia, né? E daí mesmo nas musiquinhas é um sonzinho gostoso. Só que eu noto, naquele meu 9200 que eu tinha colocado, os tweeters, a gente vai colocar nesse aqui também, tu nota que parece que dá uma faltadinha daquele, do agudo, parece que ele tá quase sem agudo, tu vê como tu acostumas, por isso que eu achava a falta do agudo, porque eu tive muito sonho, tive os LG, então a Philips deixa a desejar quando dá aquele tss na música, pra filme não é tanto, mas pra música tu senta a desejar, então a gente provavelmente, mais futuramente eu vou botar os tweeters nesses aqui, porque esse meu sobrinho não vai trocar, como eu disse, é um som bom, quem tem um som que gosta, a nível que não importa se é sonho, porque se o cara gostou não tem por que trocar, eu troco pela minha experiência e pelo meu canal, esse é o meu intuito das trocas, né? E os testes nas lojas é pra mostrar pra vocês como é que o som toca e pra mim também, saber como é que esses sons novos estão se comportando, né? Tchau!